E-mail marketing efetivo. Agora eu quero falar de um tópico que você provavelmente entende, faz bastante, mas tem cada vez menos resultado e não sabe exatamente o que está acontecendo. O disparo de e-mail marketing, que muitas vezes é conhecido também como o spam, ele tem sofrido várias mudanças, seja nos leitores de e-mail desktop como Thunderbird ou Outlook, ou ainda nos leitores online como o Hotmail ou Gmail. Não só pelo seu filtro de mensagens para spam mais efetivo, mas também pela categorização dos e-mails de forma que ele não chegue diretamente ao seu consumidor. Isso tem feito com que os resultados de e-mail marketing, que sempre foi o mais efetivo canal de marketing dos e-commerces, tenha diminuído com o tempo. Mas se você quer voltar a ter resultado com o e-mail marketing, eu tenho três dicas valiosas para que você consiga ter resultados novamente. As dicas são segmentação, segmentação e segmentação. Eu sei que você acha que já tem uma base segmentada, mas eu digo que segmentar nunca é demais. É importantíssimo que você consiga filtrar a sua base a partir de pessoas que abrem seus e-mails, pessoas que clicam nos e-mails ou pessoas que compram a partir do e-mail. Homens, mulheres, segmentação geográfica por região do Brasil, por estado e dependendo do cenário, por cidade. Mas que você consiga segmentar o máximo possível a base para que você possa enviar e-mails direcionados. Se você passa a segmentar a sua base de e-mails, você pode voltar a enviar e-mails todos os dias. Mas não todos os dias, para toda a sua base. Se você está fazendo isso, pode ter certeza que sua taxa de conversão vai ser 3%, 1%, 0,5% e daqui a pouco ninguém mais recebe os seus e-mails. Então é fazendo a segmentação e realizando um processo que a gente chama de higienização da base, é que você vai conseguir voltar a ter resultados. O processo de higienização é quando você faz envios ainda em massa, mas começa a selecionar apenas e-mails que abriram, e-mails de pessoas que visualizaram e e-mails de pessoas que compraram na sua loja. Quando você faz esse tipo de segmentação, a sua taxa de entrega melhora. Até porque quanto maior é o seu volume, maior a chance de você cair no spam. Então se prepare para ter um pouco de redução no tamanho da base, mas um aumento considerável na qualidade. E por último, para saber qual é a frequência correta para enviar, qual é a segmentação que eu devo fazer, testes. Você precisa realizar testes diferentes com segmentos diferentes. Porque a mesma mensagem vai ser apelativa para um público e não vai ser apelativa para outros. Alguns clientes vão preferir receber o e-mail 6 horas da manhã, outros 14 horas e outros durante a noite. Então você precisa realizar testes com cada um dos seus segmentos, acompanhar esses indicadores de abertura, clique e principalmente conversões, para que você consiga otimizar os seus resultados e voltar a ter boas compras realizadas a partir do e-mail marketing. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil.